Daí galera, da Mantis Caça e Pesca Aqui o Palmitinho, vou fazer uma pescaria pra vocês agora Até eu já estou quase terminando a pescaria Vou mostrar pra vocês a dificuldade que era pegar a caralho Olha a dificuldade que é isso aqui Olha só Chega mais perto que eu vou mostrar pra eles O que foi feito até agora O que foi pego Mostra a sacola aqui Talvez deve estar fazendo uma meia hora de pescaria Estou pescando com minhoca Tranquilamente deve dar uns 2,5 kg Talvez 3 kg Peguei lambari e esses cará aqui Peguei de todo tamanho O cara quer tirar do açude pra limpar Tem demais E é isso aí pessoal Estou pescando uma varinha telescópica aqui E está dando certo Pode fazer a pescaria assim que está certo Olha aí Confere só O que achou? Valeu Até o próximo vídeo galera E aí E aí E aí